Olha, hoje nós tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo e melhoramos no segundo. É evidente que o tempo é curto de treinamento, até de recuperação, mas a gente acabou desperdiçando alguns pontos importantes, a gente lamenta em função disto, alguns gols de desatenção, mas está rodando bem a bola, trabalhando bem a bola, invertendo, mas precisamos melhorar, temos essa consciência. A gente deixou escapar alguns pontos importantes, mas é um campeonato difícil, acho que todo mundo aprendeu a jogar competição, todo jogo é decisivo, é o máximo de concentração, de recomposição, de um jogo mais truncado, de poucas oportunidades, nós tivemos um volume melhor no segundo tempo, onde poderíamos ter feito o gol antes, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, então também concordo com isso. E o socorro? É que você tem que relevar aspectos de treinamento, repouso, está todo mundo à disposição, isso infelizmente a gente não tem, então não dá para a gente... eu volto a frisar, a gente acabou dispersando alguns pontos importantes, então hoje é a mesma situação, vamos tentar recuperar e encostar aí no líder, vejo que a briga está boa, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Não dá para a gente ficar reclamando aqui, vamos pensar no clássico e tentar recuperar num jogo difícil contra o Palmeiras agora. Eu acredito, os últimos anos têm mostrado esse equilíbrio, a tendência é esta e não podemos vacilar, a gente acabou aí duas rodadas que poderíamos estar perto, ter sido líder na anterior, mas vamos pensar para frente agora. Adilson? Não, não vejo por esse lado. É em função de uma série de coisas que a gente sabe que acontece no futebol, então tem que ter calma, paciência, e nós temos a consciência que precisamos melhorar e chamar mais pontos. Adilson? Claro que o resultado em si, a gente fica lamentando, você desperdiçar pontos importantes, mas são circunstâncias, ausências, mudança, pouco tempo, no jogo anterior, a gente veio do compromisso com o Ceará, pela Sul-Americana houve desgaste, tempo menor de recuperação, então uma série de coisas que a gente sabe o porquê, mas nós temos consciência que precisamos melhorar e não desperdiçar pontos importantes.